Imagine você, do seu carro, conseguir, por exemplo, reservar um hotel ou marcar hora para jantar em um restaurante. É o carro transformado em escritório móvel. Isso será possível, como conta agora Bruno Meier. A inteligência artificial chegou, enfim, nos carros. A Mercedes-Benz vai colocar o Chet GPT em 900 mil veículos. E para quê? Bem, através de um comando simples de voz, o dono do carro pode fazer uma reserva num hotel, pesquisar um restaurante, marcar uma passagem de avião ou mesmo interagir com outros aplicativos do carro. Talvez agora vamos chegar na melhor definição de um carro amplamente conectado. A iniciativa da Mercedes-Benz de colocar inteligência artificial dentro dos carros é interessante de se observar porque vai bem além do carro autônomo, aquele em que o motorista deixa de dirigir. De acordo com a Microsoft, que investiu 10 bilhões de dólares este ano na OpenAI, o laboratório por trás do Chet GPT, os donos de Mercedes-Benz poderão, inclusive, comprar ingressos enquanto dirigem os próprios carros. Essa não é a primeira vez que a Mercedes-Benz indica que um carro pode ser sim conectado. Este ano, a montadora fechou uma parceria com a empresa Cisco para ter aplicativos de reuniões enquanto o motorista estiver preso no engarrafamento. Este novo modelo da fabricante é equipado com Wi-Fi e conexão de dados de celular, o que significa que os motoristas podem baixar o aplicativo diretamente na tela sensível ao toque sem a necessidade de um telefone celular. O aplicativo Zoom também estará disponível para download no carro. É o carro transformado em um escritório móvel.